Olá pessoal, o professor Cacildo Souza aqui para o nosso último vídeo, complementando aquela série Resolvendo Questões. Só que este vídeo será sobre redação, que é uma das disciplinas que nós lecionamos. A voz não está 100%, como vocês podem ver, mas nada que impeça a transmissão do conhecimento e o compromisso com o que nós havíamos já mencionado, já havíamos programado. Então, o que é que você deve priorizar de conhecimento sobre redação nesta véspera? Eu sou contrário à realização de grandes revisões de véspera, exaustivas, acho que não só eu, outras pessoas até com propriedade maior para abordar isso, profissionais que indicam não ser interessante forçar a mente antes da prova. Mas aqui são dicas pontuais, apenas aquelas dicas, últimas dicas assim, mais rápidas e mais precisas, sem tanta pressão psicológica, sem que você tenha que aprender em um dia o que não aprendeu em um ano. Aqui é mais para a consolidação do nosso aprendizado. Então, vamos lá. Sou o professor Cacildo Souza, professor de língua portuguesa e redação. Ok? Canal Professor Cacildo Souza, hashtag Rumo aos 10K. Estamos pertinho. Menos de 100 inscritos. E eu espero que nós consigamos ainda esta semana. Revisando o texto argumentativo, repertório sociocultural é nossa primeira parte, projeto de texto e proposta de intervenção. Isso aqui é parte de material que eu trabalho nos cursinhos. Eu resumi, que não é que eu faça as aulas com esse trabalho exclusivamente. Eu resumi, coloquei mais algumas informações, como eu já falei, importantes, mas pontuais. Então, o repertório sociocultural sempre causa muitas dúvidas. E o repertório sociocultural, para quem não sabe, está na competência 2. Competência 2 da prova de redação diz compreender a proposta de redação e aplicar conhecimentos das várias áreas, de aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais, claro, do texto dissertativo argumentativo. Mas esse aplicar conceito das várias áreas de conhecimento é que entra para o repertório sociocultural, na hora em que você vai demonstrar que conhece outras áreas e que aqueles conhecimentos servirão para embasar, para balizar os seus argumentos, os seus comentários na redação. Então, o repertório sociocultural é composto de vários tipos de conhecimento das mais diversas áreas. As pessoas equivocadamente relacionam o texto do Enem, a redação, à língua portuguesa apenas. A língua portuguesa vai ter lá a competência 1 da norma culta, porque é no idioma que você utiliza para realizar essa produção. Mas não mais que isso. Aí tem a parte coesiva, a parte também linguística. Mas a parte de coerência, a parte de repertório sociocultural e a parte de intervenção, você precisa demonstrar conhecimento de outras áreas para poder desenvolver o tema contento, desenvolver o tema da maneira adequada e clara. Então, aqui eu destaquei algumas partes da competência 2. Até adaptei aqui algumas. Um aspecto avaliado na competência 2 é a presença do repertório sociocultural, que se configura como uma informação, uma citação ou uma experiência vivida, que de alguma forma contribui como argumento para a discussão proposta. Então, tudo que contribuir como argumento ou que embase outros argumentos é repertório sociocultural. É ele que dá algumas outras orientações que, para nós aqui, não estão em destaque. Porque, como eu falei, é uma revisão. Só mencionar aqui, reforçar, não copie trechos de textos motivadores. Você pode copiar um dado estatístico específico, que é o número, não tem como interpretar. O número tem como interpretar, mas não tem como parafrasear. Então, você vai lá, você pode colocar a fonte daquele texto motivador, caso seja um número, mas os textos não podem ser transcritos, copiados. Você pode parafrasear e citar a fonte. Evite ficar preso às ideias desenvolvidas nos textos motivadores. É um reforço do que já está lá, né? Mesmo que você não copie, mas também ficar preso àquelas ideias limita a sua qualidade textual. Aquele texto motivador é para você se inteirar, se inspirar, abrir a mente para as ideias em relação ao texto que você irá produzir. Utilize informações de várias áreas do conhecimento, demonstrando que você está atualizado em relação ao que acontece no mundo. Quem não se inteira? A gente sabe que as redes sociais hoje são um âmbito de muita distração. Deveria ser só de descontração, mas também de muita distração. E aí vocês, às vezes, perdem tempo numa dessas plataformas, que são também saudáveis, eu não vou também aqui censurar, mas você tem que equilibrar o tempo. E às vezes você deixa de obter informações relevantes sobre o que acontece no mundo. Isso você vai ter que demonstrar na prova. Isso não se fabrica no dia da redação. É bom deixar claro. Mantenha-se dentro dos limites do tema proposto, tomando cuidado para não se afastar do seu foco, que aí seria fugir do tema. Que ela até reforça que é um dos principais problemas das redações. Ou fuga total ou tangenciamento do tema podem ser, são, na verdade, duas situações possíveis, possíveis. Fuga total, aí a nota é zero e não vai adiantar chorar, ok? Nós temos aqui, o repertório sociocultural pode ser expresso de diversas maneiras. Não existe uma única maneira de apresentar o repertório sociocultural na redação. Podem ser históricos, filosóficos, literários, geográficos, matemáticos, cinematográficos, culturais, etc. Você pode usar qualquer um dos tipos de repertório, desde que esteja alinhado ao tema. Você não vai inventar moda, né? É possível fazer citações de filósofos, usar dados estatísticos ou alusões históricas, citar filmes, séries, livros e até matérias escolares específicas, como as leis de Newton, por exemplo. Em relação às obras aí que você pode citar, bem interessante, há alunos, candidatos, que começam o texto fazendo paralelo entre o que ele viu numa obra de ficção, um livro, um filme, uma série e a vida real. Isso é bem interessante, porque você acaba demonstrando também que entendeu a temática da obra e que consegue contextualizar e relacionar as coisas que acontecem no mundo atual. Então, se você tem essa identificação, se você se identifica com esse tipo de repertório, utilize, porque você precisa justamente conhecer-se enquanto redator. Você vai utilizar aquilo que funciona melhor, as características que melhor convêm para você enquanto um produtor textual, ok? Voltando aqui, nós temos... É preciso cuidar na hora de escolher o repertório, claro, procurando usar conhecimentos que se relacionam com o tema. O repertório não é só para encher linguiça, para enfeitar. Se você não consegue relacionar aquele repertório com o tema, aquilo, inclusive, deixa de ser um repertório sócio-cultural. Não adianta você dizer... O Nelson Mandela fala que a educação é a única arma poderosa, a arma mais poderosa que você tem para mudar o mundo. Tendo em vista isso, aí você vai falar algo que não tem nada a ver. Tendo em vista isso, o mundo tem procurado por vidas alienígenas, quer dizer... Você pode até relacionar isso à educação, mas de uma maneira muito distante. Então, tem que ter cuidado nesse encaixe aí. O repertório precisa ser legitimado, permanente e produtivo. Legitimado porque é reconhecido. Pertinente porque tem a ver com a temática discutida. E produtivo porque vai acrescentar. Se não vai acrescentar ao texto, não coloque. Se vai ficar apenas repetitivo, se aquilo vai ser superficial demais, você não vai ter aí um sucesso no uso desse repertório, melhor não utilizar. Pode ser usado na introdução, desenvolvimento, conclusão. Isso aqui tem controvérsia, mas isso aqui é uma opinião que eu carrego. A questão do local. Não tem canto nenhum dizendo que é proibido colocar na conclusão, por exemplo. Mas alguns professores, e eu respeito e até compreendo, dizem que se o repertório sociocultural ou repertório, se a proposta de intervenção ou o parágrafo conclusivo deve retomar o tema, reforçar a tese e apresentar intervenção, você não teria, não precisaria colocar com a citação. Não vejo problema, você pode relacionar a sua intervenção à citação. Não tem problema nenhum. Eu não vejo problema porque não existe uma regra e, dependendo da maneira como você faça isso, você não vai prejudicar o texto. Então, repertório sociocultural é isso. Você tem as maneiras de utilizá-lo. Eu vou colocar aqui um trecho de uma redação nota mil que utiliza-se do repertório sociocultural. Aí faz-se a correta análise, a conexão adequada dentro daquilo que se está produzindo, dentro daquilo que se está debatendo. Olhem só. Ademais, nota-se ainda uma intensa elitização nos cinemas, porquanto o preço cobrado pelo ingresso de uma sessão é alto, o que limita a ida desses lugares de exibição de filmes. A ida a esses lugares. Sobre isso, percebe-se que como a busca por lazer aumentou, de acordo com dados do site Meio Mensagem, as empresas exibidoras estão cada vez mais visando ao lucro em detrimento de uma diversão interação pública. Aí vai entrar a citação. Isso ocorre, segundo o pensador Karl Marx, graças à busca excessiva por capital, dinheiro, tornando o cinema apenas como um lugar lucrativo. Desse modo, a democratização do acesso a esses locais torna-se distante da realidade vivida. Então, ele colocou a citação, mas não fugiu da sua obrigação de fazer o devido comentário. Então, aqui, exemplo de repertório sociocultural bem utilizado. Ele foi recorrer a Karl Marx e colocou citação indireta, ou seja, sem aspas, apenas a coisa com aspas aqui é esse termo que aí se torna uma ilha textual, não é a citação completa. Então, desse modo, a democratização do acesso a esses locais torna-se distante da realidade vivida. Pela estrutura aqui, né, pessoal? Aqui é um parágrafo de desenvolvimento. Você não precisa nem ir muito atrás, porque o ademais aí é um acréscimo em relação ao parágrafo anterior e você não tem aqui proposta de intervenção e também não é a apresentação do tema. Então, nada de extraordinário. Agora, projetando o texto, como é que a gente vai fazer para projetar o texto? É isso aqui. Eu escolho a forma de contextualização, se eu vou colocar uma retrospectiva histórica, se eu vou recorrer a uma conceituação, definição, se eu vou começar com a descrição, se eu vou começar com um fato que aconteceu nos últimos dias e que tem a relação com a temática discutida, se eu vou fazer o paralelo entre uma obra fictícia e a realidade e assim por diante. Então, essa forma de contextualização é para a apresentação do tema. Delimitar o tema, a linha de raciocínio, o tema é abrangente, você não tem como falar do tema de modo abrangente. delimitar essa linha de raciocínio e isso a proposta de redação vai nortear, que é o recorte temático. Você vai ter educação, é o tema geral, mas sob que aspecto? Qual é a delimitação da educação? Educação nas escolas públicas? Analfabetismo no Brasil? A educação como meio de se chegar à ascensão social? Então, a linha de raciocínio, você vai delimitar de acordo com as orientações da proposta, mas tem que delimitar. Se não, você tangencia o tema. Bem provável. Escolha a tese e os argumentos que a compõem. A tese é a opinião resumida sobre o tema. Então, se eu tenho, por exemplo, a tese de que a liberação do aborto deve ser discutida, estou nem dizendo se é a favor ou contra, porque não é isso que se quer nas provas do Enem. Não é artigo de opinião. Se eu acho que tem que ser debatida a legalização do aborto, não é o que Cacildo acha, não. Estou dando exemplo. Ok? Isso aí é um tema muito complexo. A gente nem sabe, às vezes, qual é a posição. Mas, se você vai olhar também no texto, não é obrigado você ter uma opinião formada, mas você pode fazer de conta. Você vai estruturar seu texto porque você precisa fazer a melhor redação possível. Não quer dizer que na vida cotidiana você pensa daquela maneira. Mas vamos dizer que eu vou colocar que a legalização do aborto deve ser discutida. Isso aí é uma tese. deve ser discutida no Brasil, tendo em vista os fatos que acontecem em decorrência de gravidezes precoces. Um exemplo. Então, você tem esta tese agora. Essa tese precisa ter argumentos que a compõem, que são os parágrafos que você vai desenvolver. Por que tem que ser debatido? Tem que ser debatido porque as pessoas têm direito a um amparo na saúde pública, já que pagam impostos. Se é isso, vou fazer um parágrafo sobre isso. Tem que ser debatido porque isso talvez viesse com políticas públicas para prevenir gravidez na adolescência. É isso? Então, eu vou fazer um parágrafo sobre isso. Então, tese e argumentos que o compõem. Esses argumentos, você vai colocar os tópicos frasais, lá na introdução, para depois desenvolvê-los no... Bem redundante. Desenvolvê-los no desenvolvimento. Detalhá-los no desenvolvimento. Cada argumento que compõe a tese será o tópico frasal, que eu já falei, já antecipei. O parágrafo tem que ter o tópico frasal, que é a ideia núcleo, as ideias secundárias, que é a explicação, o detalhamento da ideia núcleo e a conclusão. Tudo isso dentro do próprio parágrafo. Quem estudou o parágrafo, quem estudou o tópico frasal, vai saber desenvolver isso. Isso aqui é uma revisão, não é uma aula corrida de uma escola ou de um cursinho durante o ano. É uma revisão daquilo. Essa revisão você já deve ter visto. E a gente está pontualmente apenas fazendo essas intervenções. Eleja o agente, que é o quem, a intervenção, que é o que, o modo, que é o como, e a finalidade, para que, na sua conclusão do texto, porque isso aqui é justamente a proposta de intervenção. Se você sabe do assunto, se você está debatendo algo que você domina, essa proposta de intervenção vai ser menos dolorosa. Você vai conseguir fazê-la de um modo, assim, mais, mas, não é fácil, mas mais prático. Fácil, nada é, né? Então, projete o seu texto com cuidado. Aqui, um pequeno esquema dessa projeção de texto. A introdução tem a contextualização do tema, tem a apresentação da tese. E essa apresentação da tese recomenda-se que venha com os argumentos um e dois resumidos, que é o que você vai desenvolver. Aí, quando você for desenvolver, olha, desenvolvimento é detalhamento do argumento um, detalhamento do argumento dois, trocar aqui a cor, né? Detalhamento do argumento um, detalhamento do argumento dois. E esses parágrafos, cada um desses parágrafos, terá aí o seu topo frasal, suas ideias secundárias e sua conclusão. Isso aqui é o desenvolvimento que você propôs aqui, desenvolvimento vem daqui, desenvolvimento um, desenvolvimento dois. Veja que o texto é uma cadeia, tem a tese, essa tese tem os dois argumentos, esses argumentos serão detalhados com essa estrutura. E, depois de detalhados os argumentos, vem a conclusão que deve conter a tomada da tese e a proposta de intervenção. Que a proposta de intervenção, todo mundo já sabe, composta do tipo, do agente, do modo e da finalidade, das quatro perguntinhas que nós já abordamos. Então, você vê que não é algo do outro mundo desde que você tenha se preparado e treinado e agora esteja apenas fazendo aquela revisão de limpa consciência, né? Não é para você aprender o que não aprendeu durante o ano, mesmo porque você precisa de relaxar agora. em relação à competência 5, que é o nosso último tópico aqui, nós vamos falar sobre como você elaborar, maneira detalhada, como você elaborar, elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. As pessoas parecem que acham isso aqui um absurdo, quer dizer, respeitar os direitos humanos não é uma coisa relevante para muitas pessoas. Isso é sem nexo, pessoal, porque todo mundo precisa de respeito e a Declaração Universal de Direitos Humanos existem. Ninguém está falando aqui de outras coisas. Quem for entender diferente é porque não interpreta. Então, o que, como, quem, para que, nós já sabemos. Vamos adiante. Algumas orientações. Ao elaborar sua proposta, procure responder as seguintes perguntas. O que é possível apresentar como proposta de intervenção para o problema? quem deve executá-la? Como viabilizar essa proposta? Qual efeito que ela pode alcançar? E que outra informação pode ser acrescentada para detalhar a proposta? Então, pessoal, não é nada de difícil fazer isso. Faça essas perguntas porque serão as respostas a elas que determinarão a qualidade de sua proposta de intervenção. Resumindo, seu texto será avaliado com base na composição e no detalhamento da proposta que você apresentar. Esse negócio de dizer o governo precisa resolver, claro que precisa resolver, senão nem proposta de redação existiria. A proposta de redação é o que torna aquele problema relevante. então a proposta de intervenção não pode ser o governo precisa resolver. A proposta de intervenção tem que ser detalhada. O que é que o governo através de qual órgão deve realizar de maneira detalhada, de maneira viável na vida real, não é nada de alienígena para sanar ou pelo menos amenizar aquele problema. É assim que você tem que agir e não de maneira superficial. Para avaliação das redações são considerados aliás os seguintes princípios norteadores dos direitos humanos pautados no artigo terceiro da resolução número 1 de 30 de maio de 2012 a qual estabelece diretrizes nacionais para educação e direitos humanos. Dignidade humana não posso feri-la igualdade de direita não posso feri-la reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades laicidade do estado o estado é laico laicidade vem de laico está aí então você tem que observar isso democracia na educação transversalidade vivência e globalidade sustentabilidade social e mental não posso ferir esses aspectos esses princípios que norteiam as diretrizes nacionais para educação e direitos humanos então se eu não se eu não consigo atender a isso aqui eu acabo talvez comprometendo meu texto e se eu for se eu for extremista eu acabo inclusive negando isso aqui como vocês vão ver em alguns trechos que nós separamos aqui é um trecho de uma proposta de intervenção proposta de intervenção de uma redação nota mil nós vamos ler primeiro ele e depois nós vamos ler o que vocês vão ver aí de aberrações sobre trechos de redações que diz respeito aos direitos humanos então aqui ele diz o seguinte é da proposta de redação do registro registro civil portanto o registro civil deve ser incentivado de maneira efetiva no país o estado criará um mutirão nacional intitulado meu registro minha identidade esse projeto funcionará por meio da união entre movimentos sociais comunidades locais e órgãos governamentais municipais estaduais e federais visto que é necessária uma ação coletiva visando a consolidação da cidadania brasileira você vê que é bem escrito mas não tem nem uma palavra mirabolante que é esse é o segredo com o trabalho desses agentes serão enviados profissionais a todas as cidades em busca de pessoas que finalmente terão suas certidões de nascimento confeccionadas além de receberem acompanhamento e incentivo para a realização de cadastro em outros serviços importantes do sistema nacional por conseguinte o Brasil estará agindo ativamente para reparar suas injustiças históricas e para solidificar sua democracia de maneira que os seus cidadãos sejam vistos igualmente venha aí que proposta de intervenção legal né proposta de intervenção legal vou até deixar ela aqui vou me deixar pequenininho aqui para vocês verem que é uma proposta de intervenção muito muito bem escrita e sem maiores problemas uma proposta de intervenção que respeita os direitos humanos que não enfeita e que portanto seria aí bem ideal para exemplificar se você quer fazer uma proposta de intervenção exemplar essa daí é um belo exemplo e agora nós vamos ver trechos de redação que feriram direitos humanos observe se tem condições um negócio desse a seguir são apresentados alguns exemplos de trechos de redações de participantes do ENEM 2021 que levaram a atribuição de nota 0 na competência 5 não é redação 0 é competência 5 por ferirem os direitos humanos deve-se criar leis cruéis pronto a gente já para aqui como é que você vai criar pessoal leis cruéis deve-se criar leis cruéis para pais que não querem dar seu sobrenome a seus filhos não é assim que se resolve não é com justiça das próprias mãos então isso aqui é um exemplo de trecho que denigre os princípios norteadores dos direitos humanos agora olha a próxima é de grande importância que haja a exclusão de pessoas sem documentos pois para o país pois o país aliás não sabe nada sobre aquele indivíduo que pode ser muito perigoso para o restante da sociedade então exclusão de pessoas não existe isso excluir quem não tem documento tem que saber os motivos pelos quais elas não tem documento tem que dar as condições para elas terem documentos e a solução seria implantar uma lei que quem não fosse registrado teria 60 dias para se registrar ou seria retirado do país e ganhou um menino que não foi registrado porque não tem pai ele vai ter 60 dias para sair do país tem coisas que são bem engraçadas isso não não pode acontecer e isso aconteceu e essas redações receberam nota zero na proposta de intervenção então a gente espera que com essa pequena revisão alguma coisa tenha clareado isso movimenta o canal também nós estamos sempre participando acessem nossas redes sociais arroba professor Cassio do Souza no Instagram a gente também tem muitas dicas nos stories e no feed também as minhas atividades todas estão lá minha atuação profissional e nós estamos chegando aos 10k está pertinho pertinho rumo hashtag rumo aos 10k eu espero que vocês tenham uma ótima prova amanhã que tudo seja na serenidade sem pressões que não levam a lugar nenhum um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade aqui com vídeos gratuitos e de qualidade no canal professor Cassio do Souza tchau e até a próxima